MÚSICA Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Com uma volta perfeita ontem, Kimi Raikkonen larga na pole e Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Ricardo, Max Verstappen e Massa, Grosjean, Stroll, Hulkenberg e Esteban Ocon, Kvyat, Magnussen, Sérgio Pérez e Sainz, Alonso, Palmer, Stoffel Van Dorn e Pascal Verlein. Eriksson e Sebastian Vettel larga do final do grid. Ok, aqui vamos, eu sei o que você pode fazer, não me deixe. Eriksson e Sebastian Vettel larga do final 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 Ok, é um bom começo, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 This is your final lap. Final lap of the race. Tchau, tchau. Tchau, tchau. All right, race over. Take care of the car on the way in. Tchau, tchau. 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 Tchau.